Fala galera, beleza? Trazendo um vídeo pra vocês, show de bola, cara, décima partida eliminada, cara, acabou, né, no caso, né, e a gente vai saber quem ganhou, quem perdeu, cara, classificação de tudo aí, quem tá em primeiro, quem tá em segundo, galera, não deixa se inscrever não, dá aqui like, ajuda o amigo aí, compartilha, dá essa força aí pro amigo aí, galera, então vamos lá, galera, o Botafogo e o Atlético Paranaense empataram ontem, Atlético Goianiense, cara, perdeu pro Cristiúma de 2x1 aí, o São Paulo, cara, perdeu pro Cuiabá, cara, O, a Juventude, cara, ganhou do Vasco de 2x0, isso foi um jogo de ontem, agora o Fortaleza ganhou de 1x0 em cima do Grêmio aí, galera, agora o Cruzeiro ganhou de 2x0 em cima do Fluminense aí, que tá lá embaixo na tabela lá, finalzinho, galera, o Internacional ganhou o Corinthians de 1x0, o Vitória, velho, ganhou de 4x2 aí em cima do Atlético Mineiro aí, O Flamengo ganhou de 2x1, cara, não acréscimo em cima do Bahia, pra vocês terem ideia, isso é um jogo de hoje, e Palmeiras tá ganhando de 2x1 aí, galera, agora bora lá ver a classificação lá, galera, dá aquele curtida aí, aproveita aí que eu vou trocar aqui, já dá aquela curtida aí, galera, então bora lá, vamos pra classificação, Vamos ver quem tá em primeiro, quem tá em primeiro, galera, Flamengão, então vamos lá, Flamengo tá com 21 pontos aí em primeiro lugar, aí em segundo lugar vem o Botafogo com 20 pontos, O Palmeiras vem com 20 pontos também, todo mundo colado, Atlético Paranaense aí, galera, vem com 18 pontos aí em quarto lugar, o Bahia, cara, 18 pontos também em quinto lugar, O Cruzeiro tem 17 pontos aí em sexto lugar, o São Paulo tá com 15 pontos, vem em sétimo lugar, o Bragantino, cara, vem com 15 pontos em oitavo lugar, o Internacional tá com 14 pontos e nono lugar, O Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, 13 pontos em décimo lugar, o Juventude vem com 13 pontos e tá em décimo primeiro, galera, o Fortaleza tá com 13 pontos em décimo segundo lugar aí, O Cuiabá tá com 10 pontos, né, aí agora 9 pontos, Cristiúma, o Vitória vem com 9 pontos também, Atlético Uniense, 8 pontos, o Vasco, olha agora só, galera, só o grandão agora, tá, O Vasco vem em décimo sétimo lugar, cara, tá com 7 pontos na zona de rebaixamento, o Corinthians, cara, também tá na zona de rebaixamento aí, né, 7 pontos também, O Grêmio, né, pelo fato que aconteceu as coisas todas e tudo mais, a gente até entende, pelo fato, tem 6 pontos aí, e cara, e em último, tá o Fluminense, cara, com 6 pontos também, né, Não pode dizer, a torcida trabalhando, tá pegando em cima, que doé, são 4 time grande, né, lá embaixo na zona de rebaixamento, né, galera, É claro que tem muito jogo ainda pela frente, né, então, não, não 10 ainda, não, não tem, não quer dizer, tem muito jogo ainda, pode ser que se estima consiga subir, aí tranquilo de boa né que tá muito misturado esse ano aí então galera deixa inscrever não dá aquele like ajuda o amigo aí compartilha dessa força aí galera fui comenta aí embaixo aí cara que vocês acham que vai ser o campeão do campeonato brasileiro aí galera então fui até a próxima aí fui e aí e aí e aí